Comendo aqui o ovo do nada eu tive uma ideia brilhante Agora sim! Fala, amores! Tudo bom com vocês? Gente, para tudo, eu tive uma ideia maravilhosa Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o like Se você não me conhece, muito prazer, sou Amanda Oi! Para mais dicas, me segue no Instagram Tudo bem? O Lipe hoje não está em casa, gente Tadinho, está trabalhando em pleno domingo, galera Se bem que eu também estou, né? Mas o meu trabalho é muito mais legal, com certeza, gente Já que ele não está em casa, eu pensei assim Vou fazer um negócio diferente Vou tentar zoar com a cara dele Então, eu vou fazer um não se arrume comigo hoje, tá, gente? A ideia é assim, eu ficar muito feia Se é que é possível ficar mais Mas tem como, eu sei que tem e eu vou provar isso pra vocês hoje Porque eu vou ficar muito feia Ele vai levar um susto quando chegar em casa Prendendo esse cabelo aqui, né, gente? Porque eu vou tomar um banho agora Porque a ideia do vídeo vai ficar feia, né? Não fedida Aí já é demais Que frio é esse? Deixa eu pegar meu negocinho aqui Pra gente começar a maquiagem Vamos lá Vou botar uma sombra que eu nunca botei na minha vida, tá, galera? Até porque eu acho que ela nem combina tanto comigo Que é a cor verde Esse negócio aqui é da sobrancelha Eu vou fazer uma sobrancelha bem horrorosa mesmo Tudo bem Delineado, delineado Achei Nós vamos fazer agora o gatinho enlouquecido, né, gente? Porque não vamos fazer o troço certo, não O negócio, ó Vamos fazer assim A gente dá uma puxada Aqui assim, ó Tá vendo? Faz assim Ó Horrível Tá muito feio, gente Olha Ainda grudou aqui em cima do olho, ó Passar um corretivo aqui do nada Nada a ver, né? Meu Deus Ficou verde Misericórdia Misericórdia, gente Ele mandou mensagem agora Falando que tá saindo Eu preciso ficar feia logo O que? O que que tá faltando? Não sei Datom Vou botar esse Que nervoso Gente, olha isso, cara A ideia era ficar ruim, né? Mas eu arrasei, porque ficou péssimo É verdade Falta o cabelo, né? Assim ele ainda tá arrumado Eu não sei o que que eu posso fazer Ih Não, ó Não Não Eu posso Ah, tá Pega Deixa ele solto aqui Faço um rabo de cavalo assim De lado, no alto Né? Bem louco A minha inspiração pro vídeo de hoje Foi ficar desarrumada Igual o meu guarda-roupa, gente Vou colocar essa blusinha Por cima dessa que eu tô usando, gente Acho que vai ficar meio cafona, né? Aham Já volto Socorro Preparado pra ver Make look cabelo completo Não Eu sou linda Absoluta Feia pra caramba Atingimos o nosso objetivo, gente Já tô aqui O O, né? Pela misericórdia E agora vamos esperar o boy chegar O casamento tem dessas coisas, gente Nunca pode deixar cair na rotina Que nem o Felipe foi embora A mulher dele de um jeito Vai chegar em casa Uma nova mulher Agora o que ele vai achar disso Acompanhe pra saber Ah Alguns momentos depois Peraí, gente Deixa eu ensaiar Quando ele chegar em casa Eu vou fazer assim Oi, amor Horrível Oi, amor Oi, amor Que merda é essa, Amanda? Gente, eu vou deixar essa criança sozinha Que merda é essa, Amanda? Nossa Não fiquei bonita, não, bebê Onde é a festa junina? A ideia era te surpreender Mas eu fui surpreendida Tu chegou fardada em casa É Realmente Até nisso a gente combina, cara Cheguei bonitão e ela sim Meu Deus do céu Eu queria dar um beijo Mas não dá, não Poxa, amor Você falou que ia me amar Na alegria, na tristeza Não, na maluquice Hoje, na doença Ou será que não? Que eu só faço surpresa, né? Aí quando eu faço uma trollagem dessa Tu fica surpreendido Tá vendo? Tu se trollou Não me trollou, não Vai, olha aqui Olha aqui, olha aqui Quem é que tá sendo trollado? Sou eu ou você? Dá uma olhada ali no espelho Vê quem tá trollado Vai pra igreja assim? Duvido Não Duvido Se esse vídeo chegar em 10 mil visualizações E mil curtidas Tu vai pra igreja assim Não, Felipe, não Da próxima vez Vai sim Não, pô É demais Não, ué E aí? Inventa Invento sim Se vocês gostaram desse vídeo, galera Já vai clicando muito aí no like Dá essa moral pra Cremilda Eu vou chamar ela de Cremilda Ficou legal? Pode ser Romilda É melhor Romilda Dá essa moral pra Romilda Clica aí no like Não tenta de mandar ela fazer isso de novo, não Ele não me ama Não me ama esse homem Não me ama Romilda, Romilda não ama, não Eu, hein Mas galera Se você não clicar no like Você vai sonhar com a Romilda Tá? Vai ser um pesadelo Já vou logo avisando Um beijo Gigante pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigada Eu aqui querendo fazer uma trollagem com ele, né Zoar com a cara dele Olha o que ele traz Comida, gente Meu almoço garantido Te amo, cara Deixa eu ver se eu te amo Fala que eu amo Deixa eu ver se eu te amo Fala, amor Tem que falar Tira isso aí da cara A gente conversa Para Sai Bye